Opa, tudo bem? Boa tarde. Opa, bom? Rapaz, você mora aqui? É, eu moro aqui mesmo, moço. Como que tu consegue, rapaz, viver aqui no meio do nada? No meio desse mato? Aqui é bom morar, viu? Moro aqui. É, eu sou feliz aqui. Já pensou em morar na cidade grande? Lá tem tudo, cara. Modernidade completa. Olha, amor, vocês podem ter toda a modernidade do mundo lá na cidade. Mas tem uma coisa que vocês não têm, que eu tenho aqui em casa. Ah, é? O que que é? É minha caneca mágica. Caneca mágica? É, caneca mágica. Eu coloco a água nela, ela esquenta pra mim. Não precisa levar no fogo, não. Eu faço café com ela, faço chá, coloco a água ali, esquenta e ó, chabral. Caneca mágica que esquenta a água sozinha, sem precisar de fogo. Nunca ouvi falar. Onde que você comprou? Ah, moço, eu não fui comprar em lugar nenhum, não. É ela que veio até mim. E eu não fui em lugar nenhum comprar. E fecha paraquedas. Ah, sim. Deve ser porque ela é mágica, né? Então ela aparece. Vende ela pra mim? Uai, moço, olha, ela não tá à venda, não. Pra eu pensar em vender, você teria que insistir muito. Mas, senhor, eu pago muito bem. Estou disposto a comprar. Tá bom, eu vendo pra você. Ok, eu vou cobrar 5 mil reais. 5 mil reais? Tá muito caro. Uai, mas tá doido, moço. Então você não quer comprar, não? Ela é uma caneca mágica. Você pode chegar lá na cidade e vender por 10 mil. Você paga 5 mil, vende por 10 mil, ganha o dobro. Aí vai da sua lábia, né? Tá bom, tá bom. Eu vou pagar pra você esse valor aí. Vale a pena. Vou lucrar. Tá bom. Qual que é o pix? Faz o pix aí pra mim. Vou te falar, Nuno. Fez o pix aí, né? Foi muito que bem. Agora eu vou te dar a caneca mágica. Essa daqui, ó. É só você fazer isso aqui e ligar na tomada. Ganhei do meu patrão.